Nota de Falecimento CCB Irmã Dirce Moreira, Obituário CCB informa, Comunicamos com muita tristeza e comoção o falecimento da nossa irmã Dirce Moreira. Nossa irmã Dirce tinha 79 anos de idade, moradora do bairro Jardim Monte Belo, na cidade de Guariba, no estado de São Paulo. Nossa irmã Dirce nasceu em 8 de julho de 1943, e o falecimento da serva de Deus ocorreu em 21 de agosto de 2022, na cidade de Guariba. O corpo da nossa irmã foi velado no velório municipal de Guariba na Sala 1. O sepultamento foi realizado em 21 de agosto de 2022 às 13 horas, Cemitério Municipal de Guariba. Nossos mais sinceros sentimentos. Vamos orar por essa cara família enlutada. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL